Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos referentes à parte de cálculo técnico, né? Aí iniciando uma nova sequência, nesse caso aqui envolvendo cálculos com engrenagens, né? Cálculos referentes aí à parte de velocidade tangencial. Bom, vamos lá dar uma lida aqui, nesse primeiro vídeo vamos entender aí o que é que se trata aí a questão, tá bom? Então, ó, as engrenagens são dispositivos mecânicos no apelamento utilizados em diversas máquinas e equipamentos, uma aplicação comum das engrenais e a transmissão de movimento entre eixos, onde a velocidade tangencial é um aspecto fundamental a ser considerado. Beleza, então uma introdução aí falando sobre o conceito aí de engrenagem. E aqui vem de fato os problemas, né? Porque aqui no caso são duas condições. Primeira condição, vou dar um zoom aqui para a gente focar. Primeira condição, engrenagens interconectadas, mesmo centro, onde a engrenagem maior possui um diâmetro de 20 centímetros e a engrenagem menor possui um diâmetro de 10 centímetros. Onde a RPM é de 100 rotações por minuto, qual será a velocidade tangencial da engrenagem maior e menor? Então, é um ponto interessante, né? Ele está falando sobre engrenagem, mas ele não está informando questão de dente, módulo, diâmetro primitivo, né? Para a gente encontrar, tomar como base que seria o diâmetro primitivo. Então, nesse caso, como está se falando já o valor do diâmetro em centímetros, né? Só diâmetro. Então, eu vou considerar isso aí sendo o diâmetro primitivo. Bom, beleza. Então, aqui a gente tem duas engrenagens. Uma com diâmetro de 20 centímetros a maior e outra com diâmetro pela metade, 10 centímetros. E aqui tem uma informação, né? Engrenagens interconectadas, mesmo centro, mesmo centro. Ou seja, a relação que a gente tem é exatamente essa aqui, ó. A gente está falando de interconectadas. Vou pegar aqui essa aqui, deslocar ela aqui pelo centro. E basicamente é isso que a gente vai ter, né? Ou seja, nesse caso, são duas engrenagens, onde a maior possui esse diâmetro de 20 centímetros e a menor possui 10 centímetros. Então, elas estão girando ali no mesmo centro. No mesmo centro, né? Elas estão girando. E nesse caso, é importantíssimo atentar que RPM é igual a 100, né? 100 RPM, se não me engano, foi o que estava lá no enunciado. Então, 100 RPM referente a essa... Está aqui, ó. 100 rotações por minuto. 100 RPM. E aí, a pergunta é exatamente, né? Informar a velocidade tangencial dessa engrenagem maior e menor, tanto em radianos como metros por segundos, né? Metros por segundos. Então, duas informações que a gente precisa passar aí referentes às engrenagens. Essa é a primeira condição. Na segunda condição, as engrenagens estão engrenadas radialmente, né? Inclusive, existe um... Eu já vi algumas literaturas trazendo essa informação, literaturas antigas, que trazem informação exatamente que o termo correto seria roda dentada, né? O termo engrenagem seria o próprio sistema ali em seu funcionamento. Mas se tornou tão popular a engrenagem que acabou amplamente sendo adotada, né? Eu, pelo menos, já ouvi isso em duas literaturas aí já há muito tempo, mais de 20 anos atrás que eu vi isso, né? Mas, enfim, fica aí só como informação e aí para quem quiser pesquisar. Mas, pelo que eu já vi no passado, o termo correto seria roda dentada. Bom, beleza. Então, a segunda condição está informando que as engrenagens estão engrenadas e de forma radial, né? Ou seja, é exatamente essa condição aqui, né? Ou seja, você tem a engrenagem com o diâmetro de 10 centímetros, né? E tem a engrenagem com o diâmetro de 20 centímetros, né? E aí, no caso, elas não estão sendo... Não está ocorrendo a transmissão central como estava ocorrendo na condição 1. Nesse caso, a transmissão está ocorrendo aqui uma impulsionando a outra. Deixa eu ver se traz a informação de quem é que está impulsionando quem. Onde a engrenagem maior possui um diâmetro de 20 centímetros, a engrenagem menor possui um diâmetro de 10 centímetros. Onde a RPM é de 100 rotações por minuto, aplicada diretamente na engrenagem maior. Ou seja, você está aqui informando que é aplicada diretamente na engrenagem maior, significa que essa engrenagem maior é a popular engrenagem motora, né? Ela que está transmitindo e impulsionando a engrenagem menor, né? Então, basicamente, o que está ocorrendo? Essa engrenagem maior, ela possui 100 RPM e essa engrenagem menor, obviamente, ela vai ter o dobro ali da rotação, né? Tem aquela questão ali de inversamento proporcional, que a gente já fez vários cálculos aqui no canal falando sobre rotação de engrenagem. Então, basicamente, é isso, né? São essas duas situações. Deixa eu até mover aqui para deixar mais perto. Vou trazer ela para aqui. Pronto. Tá bom. Então, basicamente, são essas duas situações. Engrenagens interconectadas, né? Inclusive, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, assim, não o termo interconectadas, né? Mas interconectadas referentes à engrenagem. Então, interconectadas, né? Referentes ali ao eixo. Então, as duas girando no mesmo centro. Aí, nesse caso, como está no mesmo centro, ambas têm a mesma rotação. E aí, o objetivo é exatamente saber se a velocidade angular das duas é igual, né? E aqui a gente tem a segunda condição, onde elas estão engrenadas radialmente. Uma está impulsionando a outra. Nesse caso, quem está impulsionando é a engrenagem maior, que tem 20 centímetros. E a rotação dessa engrenagem maior é de 100 RPM. Beleza? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos novos todos os dias. No próximo vídeo, aí, a gente começa a analisar a questão. Me falaram que essa questão era curta, né? Mas, pelo que eu vi, ela não é tão curta assim, já que tem duas condições e velocidade tangencial metro por segundo e também em radiano, né? Então, acredito que a gente deva ter mais quatro vídeos aí para a gente poder resolver aí de forma bem pausada, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos novos todos os dias. Valeu! Tchau! Obrigado.